Tamanqueiro 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 Como quem não liga mais se cuspir ou sescar Tu vai notar que a minha passada avança Sem perder a confiança da onde o pé vai pisar Vou abraçar espinho do tal da flor Quem nunca sentiu a dor não sabe o que é amar Eu vou parar e já dê pra tu me entender E me diga se vai fazer e quando pode entregar Eu vou parar e já dê pra tu me entender Tamagueira eu quero um bar Só liguei pra lhe avisar que meu tamanho chegou Botei no pé, encaixou, vou pra rua passear Tamagueira eu quero um bar E agora eu posso ligar o motor do movimento Pá, montado no vento, volto, deitado no ar Tamagueira eu quero um bar Que eu me cansei de ficar duro tocanhando a caça Pois a primeira só passa se a dadeira passar Tamagueira eu quero um bar Que eu tô querendo saltar Com de todo mundo tomba que o trovão doido rebomba Antes de ela pejar Tamagueira eu quero um bar E quando eu vou viajar Entre os pés não tem arrego Vou antes de ir e chego na frente pra me esperar Tamagueira eu quero um bar E eu tô pensando em remar E ao mesmo tempo é mentira E só depois que a barca vira eu começo a navegar Tamagueira eu quero um bar Depois que eu me arrepiar Rasgo o carto O selo salto no vento Cabelo nem adianta mais Tamagueira eu quero um bar Quem quiser me derrubar Piso o pescoço também E mesmo assim ligeiro vem outro igual a P.R.A. Tamagueira eu quero um bar E é bom até avisar Quem bate o bombo não cansa Ainda mais quando ela dança Meu coração quer voar Tamagueira eu quero um bar Eu nunca mais vou tolerar Piadinha de ganhante Não boto mais um sapato Até o mundo acabar Tamagueira eu quero um bar E agora eu vou desligar Já não posso mais falar Que eu estou perto de passar Nas e cruza do segredo Sem ter um pico de medo Do diabo me castigar